Na terceira reportagem da série Pedalar é Preciso, você vai ver que nunca é tarde para adotar a bicicleta como meio de transporte. Os modelos disponíveis no mercado já são os mais diversos, todos capazes de mudar para melhor a vida de quem pedala. Em 1983, o compositor Toquinho cantou que a bicicleta entrou na moda para valer. 30 anos depois, sabemos que não era só modismo. A bicicleta veio para ficar. A prova disso são os mais diversos modelos que podemos encontrar hoje em dia. Esportiva, dobrável, elétrica, personalizada e até com marcha para crianças. Para cada tipo de ciclista, uma bike. Existe a lazer, a pessoa quer uma bicicleta mais confortável, no dia a dia a pessoa quer uma bicicleta prática. E existe a bicicleta com esporte, na verdade, que é uma pessoa que quer uma bicicleta mais preparada, que visa mais, no caso, postura, visa mais os componentes, isso tudo varia. O número de adeptos do pedal também aumentou. Só em São Paulo, segundo pesquisa realizada pelo Ibope, o aumento foi de 50% de 2013 para 2014, passando de 174 mil para 261 mil usuários de bike. Por esse motivo, as cidades estão tendo que se adaptar à nova realidade. Tem esse resgate da bicicleta e cada vez mais pessoas estão usando e isso está virando uma realidade em todas as cidades que estão tendo que se adaptar a isso. Segundo a crença popular, quem aprende a andar de bicicleta não esquece mais. E quem na infância não teve a sorte de aprender, nunca é tarde para começar. Célia criou coragem e aos 50 anos buscou ajuda para dar suas primeiras pedaladas. Vai ser cada vez melhor. Quando eu me sentir, estou bem segura, deixar um pouco carro, ônibus e ficar mais na bicicleta. A iniciativa de ajudar o próximo a usar a bicicleta nas cidades de forma segura virou um projeto, o Bike Anjo. Ciclistas experientes dão dicas e mobilizam as pessoas para deixar o carro na garagem. Quem precisa de um instrutor, basta solicitar pelo site e esperar que um voluntário agende uma aula gratuita. Tem também o trabalho de pensar, bom, como é que a bicicleta pode contribuir para melhorar a mobilidade da cidade. Então eu me interessei e estou como voluntária. Quem usa a bicicleta no dia a dia garante. Ela não é só um meio de transporte, mas um estilo de vida. O ciclista urbano é muito mais do que um desbravador de ruas e avenidas. Ele tem a consciência de que se cada um fizer a sua parte, o mundo em que vivemos pode ser melhor. É bem legal ver outras pessoas pedalando junto. Eu acho que incentiva as pessoas a sair desse comodismo e querer pedalar, querer buscar um pouco de qualidade de vida, saúde. Música 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 Música